Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo e nós vamos continuar aqui a nossa série em Futebol Manager com o Léo Gunn como técnico do Morricamp Futebol Clube, os Camarões. Galera, a gente tá aqui no dia 4 de julho de 2016, vamos começar aqui a pré-temporada da temporada 2016-2017 do futebol inglês na SkyBets League 2, ou seja, a quarta divisão do Reino Unido, da Grã-Bretanha, ou melhor, da Inglaterra, porque o campeonato escocês é uma coisa separada. Galera, então eu vou informar aqui pra vocês o que eu fiz nessa pré-temporada, a coisa mais importante que eu consegui aqui, aqui a gente tem algumas perguntas aqui, mas antes de responder isso galera, o que eu fiz de mais importante nesses dias aí de férias que eu simulei, que vocês não assistiram? Primeira coisa, eu sugeri pra minha diretoria que a gente encontrasse uma filiação com um clube maior, eles não quiseram no primeiro momento, mas depois eles decidiram acatar esse pedido meu e dos clubes que eles acharam, o melhor era o Manchester City, que é o clube que terminou a última temporada como sendo o maior clube inglês. Então galera, eu fui lá e a gente se tornou um clube afiliado do Manchester City, beleza. O que que isso ajuda no clube? Eles vão mandar 300 mil pra gente por ano, isso dá uma boa ajuda pro Moricambe, e outra, eu posso pegar alguns jogadores emprestados deles, a custo zero, sem ter que pagar salário ou nada, isso é muito bom. Tanto é que eu peguei esse cara aqui, o Marcus Wood, ele vai jogar de volante, pra mim ele não é nenhum jogador assim excepcional, mas ele é jovem ainda, ele só tem 18 anos, então dá pra, dá pra gente, sei lá, aproveitar ele de algum jeito. E eu também, eu contratei esse jogador aqui ó, o Johnny Mullins, que já não é nenhum garoto, 30 anos, mas é um defensor razoável, ele jogou na última temporada no Oxford, que se classificou pra Skybet 1, e eu acabei contratando esse cara aqui. Outra coisa galera, galera, eu, eu mudei aqui a nossa, a nossa moeda de real pra dólar americano, porque fica mais fácil da gente, a gente tá na Inglaterra, deveria ter colocado pra libras, né, mas eu não me dou muito bem com libras, e aqui agora galera, a gente tem, é, várias, várias perguntas de jornalistas aqui, o que que é isso daqui? Eu propus empréstimo pra vários jogadores, reservas, sub-18, sub-21 do Manchester City, então vamos ver aqui, se eles vão aceitar, se eu vou conseguir pegar esses jogadores aí. Então vamos lá. Pergunta de Dave Brownie, o seu interesse em Thierry Ambrose do Manchester City se encaixa numa estratégia aparente, uma vez que teve jogadores como o Marcos Wood, que eu já citei pra vocês aí, nas suas equipes nos últimos tempos, o que vem nos jogadores desenvolvidos por Joseph Guardiola. Ah, cara, aqui vamos... O Joseph e eu temos um bom entendimento da forma como cada um trabalha e assim procuramos negócios com benefícios mútuos, podemos ter ganhos a curto prazo se ajudarmos um ao outro. Beleza. É mais difícil concretizar operações quando se negocia com alguém com quem existe uma relação confortável? Poupa tempo e desgaste, com cada negócio bem-sucedido a confiança aumenta. Bom para todos. Beleza. Vamos ver aqui, aqui é a mesma pergunta, só que agora é sobre o Shea Face, também do Manchester, eu falei que eu propus impresso pra um monte de gente. Então vamos responder a mesma coisa aqui, provavelmente a pergunta aqui é a mesma, então vamos responder também, igual. E aqui a pergunta é a mesma, o seu interesse em Brandon Baker, Barker. Tá bom, vamos lá. Mesma pergunta, ó. Outra coisa também, galera, que eu preciso ver, deixa eu ver aqui, nos treinos, eu não sei se isso é um bug do jogo, ou se eu preciso esperar deixar passar alguns dias, mas, por exemplo, o Ken Makina, que é o meu auxiliar técnico, o contrato dele já foi. Expirou. Só que ele ainda continua trabalhando, cara, eu não sei, eu não sei por que isso acontece, mas ele continua trabalhando, ó, informação de contrato, ó. Iniciado 10 de 10 de 2013, 5 mil por mês, expira, hein? expirou no dia 30 agora do 6, né, de junho, faz 4 dias que expirou e o cara não saiu, vamos ver. Então vamos ver aqui, Neil assume o comando do Leicester, olha só, galera, o Leicester ganhou a Premier League de verdade, esse fim de semana aí, foi um conto de fadas, foi muito legal ver um time considerado menor na Premier League ganhar, cara, os caras, o ano passado, eles estavam brigando pra não cair e conseguiram vencer, vamos ver se a gente consegue aqui fazer alguns milagres aqui também no jogo, Goom segue Ambrose, então pra vocês vão dar uma olhada nesse Ambrose, o cara não é nenhum superstar, mas olha só, os atributos dele aqui, ele é um atacante, finalização 13, velocidade 14, é um jogadorzinho bem razoável, bom pro pro Morecam, Goom vivendo no país das maravilhas, o técnico do Morecam, o Leicester declarou um interesse quase hilariante em contrato com o zagueiro do Manchester City, Shea Face, ó, por que, meu, o cara é sub-21 lá, ele pode jogar pra gente, não é nenhum absurdo, vocês estão me tirando, para de tirar nós, Goom segue a dar a B.O., bom, aqui são todos os jogadores, vamos zoar, é lógico, porque Ambrose responde ao interesse de Goom, cadê aqui, cadê a resposta dele, deixa eu ver aqui, não tenho bem certeza, se o empréstimo ao Morecam é o passo certo para mim neste momento, é improvável que aceite ir para lá, fazer o que, né, não tem, aqui agora é o Face, não tenho bem certeza, se o empréstimo no Morecam é o passo certo, blá, 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 não tenho certeza, aqui, ó, Adara B.O., certeza, blá, 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 mesma coisa, Barker, não tenho bem certeza, bom, os caras não têm, Birman, ó, esse cara, o homem cerveja, estuda, Birman a estudar opções, tem sido noticiado que Miles Birman vai decidir nos próximos dias a sua continuidade no Manchester City, o ponta direita tem sido apontado como reforço do Morecambe, esse Birman aqui, ele não é tão assim bom, mas eu preciso de um ponta direita e ele pode nos ajudar, hora de decisão para o técnico Brasil Sub-23, eu me candidatei a esse cargo, mas eles não quiseram me ouvir, isso daqui é para as Olimpíadas, Neil assume o comando do Leicester, ok, isso não nos interessa agora, Robeiro Moreno deverá deixar as funções da técnica em tendo Tolima, ô Tolima, alô, Corintia, Tolima, deixa eu anular a subscrição disso daqui, que só é o corintiano que se interessa pelo Tolima, vamos continuar, Itália, novo recorde de invencibilidade, seis jogos consecutivos sem perder desde domingo 12 de junho de 2016, é o novo recorde no campeonato europeu de futebol, olha só galera, é, Eurocopa isso daqui? Campeonato europeu de futebol 2016, vamos ver, vamos ver, deixa eu ver aqui, histórico, recordes, vencedores anteriores, 2008, é isso mesmo galera, isso daqui é a Eurocopa, esse ano tem a Eurocopa galera, legal, vou, nem, nem, nem lembrava disso, vou assistir, Aspen assume o comando do Dagen Redd, beleza, Dunga assume o comando do Flemish, galera, aqui no Futebol Manager 2016, todos os clubes aqui, tem o seu nome, até Barcelona, todos, todos os clubes grandes do mundo, só o Flamengo que ficou com putaria, acho que não permitiu usar o nome deles, no jogo, então os caras colocaram Flemish, ei Flamengo, deixa de ser pau no cu gente, pelo amor de Deus né, aqui a gente tem o símbolo deles, é claro né, mas, eles não quiseram deixar o nome, então, também não vou chamar de Flamengo, vou chamar de Flemish, só de, só de raiva mano, Sport Recife, esse aqui não me interessa, Denson, aqui o pessoal continua, não muito feliz com o treino, aqui a nossa equipe, o Andy Parrish, aqui é o primeiro, se recuperou daquela clavícula quebrada, só estou com um goleiro galera, eu preciso, antes de, de continuar aqui, vamos ver se os preparadores já sumiram, não sumiram, deixa eu ver aqui, funcionários, eu não posso contratar mais ninguém, Olheiros, zero, Simon Farmworth, a Annie Taylor, é engraçado, é difícil ter, quer ver só galera, a nossa fisioterapeuta é mulher, é difícil ver, mulher aqui no, como, como staff aqui nos clubes, mas, primeira vez que eu vejo, interessante, bom, deixa eu dar uma olhada aqui, na nossa equipe, treino aqui, equilibrado, a gente vai ter, três amistosos, nessa pré-temporada, eu vou tentar fazer, o mais rápido possível aqui, para a gente não ficar perdendo tempo, galera, vamos treinar a tática aqui, e trabalho de equipe, depois nós temos o TNS, The New Saints, eu não sei de onde é aquele clube, ali a gente descobre depois, condição, média, aí aqui a gente vai para, ofensivos, média, beleza, continuar, Arsenal, contrata Benítez, como técnico, Rafa Benítez, uma hora vai ser eu, galera, uma hora vai ser eu, Mansfield, sub-21, ganha do Morecam, sub-21, não tem problema, Steven Nals, e Alson, do sub-21, tá bom, não tem problema, Reinaldo, firma novo contrato, isso daí é notícia lá do Brasil, do São Paulo, acho que eu vou anular essa subscrição aqui, por enquanto eu estou bem, eu, eu estou comprometido com o Morecam, galera, eu preciso fazer uns resultados bons aqui, então eu não vou fazer a sacanagem que eu fiz lá com o Orcha, eu vou procurar jogar essa temporada inteira, olha as minhas promessas aqui, cadê, está vendo aqui, Peter McQuigan, sem candidaturas a lugares em clubes, ou seja, eu prometi para ele, ainda faltam 103 dias, eu vou cumprir, eu pretendo cumprir essa promessa, e exibições na competição aceitáveis, aqui ainda faltam 288 dias, eu preciso jogar a temporada, vamos ver como que vai ser, e eu preciso também dar uma olhadinha aqui, galera, eu quero jogar o primeiro amistoso, para ver o que está faltando de posição para mim, porque alguns jogadores saíram, outros se aposentaram, então a gente precisa saber certinho, Bota Fogo, Ricardo Gomes, despedido, A Itália vence a Eurocopa, Maquerello, Conte mostra o caminho do sucesso aos torcedores da Itália, foi uma competição para esquecer para a Bélgica, foi eliminada na fase de grupos, foi uma competição para mais tarde recordar para a Noruega, que encantou a todos com suas exibições, atingindo as quartas de final, onde perdeu para a França, Tuca Guimarães abandona, Série A, vamos anular também, vai, eu não quero saber de, agora eu não vou treinar lá mesmo, galera, deixa para depois, melhor jogador da Eurocopa, Paul Pogba, da França, e do Paris Saint-Germain, Juventus, galera, estou perdido aqui, Harnik vence o troféu de chuteira de ouro, Martin Harnik, da Áustria, Dream Team, tá bom, vamos lá, deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui, vamos excluir aqui, terminando em um mês, não, expirou, goleiro, Graham, stack, deixa eu ver aqui, 34 anos, não, o cara está mal, 34 anos, 37 anos, nossa, só tem jogador velho aqui, mano, vamos ver aqui, os novinhos, infelizmente aqui, eu vou colocar aqui, pesquisa rápida, atributos, cadê aqui, técnicos, passe, 15, vamos ver esse daqui, Roger Guerreiro, 34 anos, mas o cara é muito lento, velho, não, vamos deixar isso para depois, convite para o dia de testes da Inglaterra, a secretária do clube passou um fax recebido dos sindicatos de jogadores da Inglaterra, te convidando a assistir o dia em inglês de jogadores em experiência, Ian McKenna avaliou todos os jogadores envolvidos, recomenda-se que observe melhor esses jogadores, Jarrell Sellers, deixa eu ver aqui, drible, finalização, blá, 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 cara, vamos ver, não, passo, Harry Charsley, meio atacante, 19 anos, vamos ver, Jacob Berkley, Agiepong, péssimo, não, Manu Garcia, meio de campo, eu não utilizo essa posição, Zakian Sa, horrível, Jordan Lee, péssimo, defensor direito, Jonathan Henley, goleiro, 22 anos, escocês, olha, talvez eu pegue esse cara para a reserva, vamos ver aqui, proposta de contrato, transferência, vamos ver, não pode fazer uma proposta de contrato, esse jogador está fora em experiência, ou precisa ser escolhido para a Major League Soccer, então dane-se, cara, Mark Bola, o cara até que parece que é bom, com goleis, vamos ver aqui se a gente pode, proposta de contrato, ué, mas o cara vai ser escolhido para a Major League Soccer também, pô, esse Manu Garcia que estava no, no Manchester City, Ah, para eu falar em Manchester City, galera, deixa eu voltar aqui, todos os jogadores, agora deixa eu filtrar aqui, contrato, não, não é contrato, transferência, empréstimo, deixa eu ver aqui o que eu tenho de listado, então vamos fazer de novo essas, vamos ver se a gente consegue esse pessoal aqui, eles já disseram que não querem, fazer proposta, empréstimo 000, fazer proposta, aqui já está feita, aqui também já, bom, Pablo Matheu, vamos ver se a gente consegue aqui, transferência, fazer proposta, proposta de empréstimo, continuar, relatório médico sobre Andrew Fleming, dores abdominais, 4, 5 semanas, ô louco, cara, essa caganeira demora tudo isso, meu, Tramere foca em Wainwright, o que é Wainwright, quem que é o Wainwright, nossa, meu, vamos levar o preparador meu, preparador sub 18, deixa eu ver aqui uma coisa, informação, informação de contrato, ele é um daqueles que expiraram, e não saiu do clube, não sei porquê, então, deixa ele que vá, nem vou, tentar impedir ele sair, salta, Morcami sub 21 ganha um jogo, qualidade de posse de bola, decide a vitória, que isso daqui não me interessa, deixa eu ver aqui com a direção, o que a gente pode pedir aqui, finanças, não, rede, clube afiliado, já posso pedir outro? Bem-vindo, o que é que você gostaria de discutir hoje? Vende o clube para alguém que tem dinheiro, devíamos procurar a filiação com o clube que possa partilhar as suas instalações, não, não vou fazer esse pedido, que o cara vai ficar bravo, bom, aqui a gente já tem, na verdade a gente tem 4 amistosos aqui, depois a gente já tem a SkyBet League 2, contra o Crew, se bem que eu acho que esse, eu vou cancelar o Worcester, a gente tem um tempinho aqui para descansar, que a gente vai jogar com o Tottenham Sub-21, ou não, não sei, vamos ver, vamos, com certeza eu não vou jogar tudo isso daqui hoje, galera, nesse vídeo, porque senão vai ficar extremamente longo, não vai ter como, então vamos continuar, Rafinha assina pelo Santos, mas não me interessa, continuar, Anson reporta sobre treino, os mesmos camaradas aqui que reclamam, de novo, observatório de equipes, maquina otimista com preparação de jogo, vamos ver como está nosso esquema aqui, pressão, formação, a gente precisa treinar mais isso, Wainwright rejeita o Trammer, ah, meu, queria que você saísse, mas tudo bem, a Darabio firma novo contrato com o Manchester City, isso significa que você não vai mais se jogar aqui, fio? Pô, joga uma temporada aí com a gente de empréstimo, mano, proposta de contrato, fazer uma proposta, empréstimo, meu, jogador chave, vamos lá, campeonato SA, sul-americano sub-20, não interessa, continuar, então hoje é dia do primeiro jogo aqui da nossa pré-temporada, galera, então vamos para a pré-visualização de jogo, Barwell contra o Morikambi, vamos ver aqui o que a gente consegue contra esse time, bom, vamos ver, vamos ver, Darren McKnight, Andy Parrish, vai jogar, é claro, Edwards, McGowan, Sean Miller vai voltar aqui, para o lugar do Barquizan, Andrew Fleming está machucado, então o Barquizan vai no lugar dele, Johnny Mullins, defesa direito, vamos ver se a gente consegue colocar ele no lugar do McGowan, o McGowan pode vir aqui na lateral esquerda, Mcknight continua no time, péssimo, o Billy que fez só a cagada, vamos ver aqui, ainda tem bastante espaço, para todos esses jogadores, como é amistoso só, dá para colocar todo mundo no banco, então vamos tentar começar com esse time aqui, galera, e aí depois a gente vê, o Aaron McGowan é um jogador péssimo, pelo que eu estou vendo ali, mas a gente não tem mais outro, na posição de defensor esquerdo, então vamos com ele mesmo, vamos lá, o Barwell vai mesmo ter que dar o seu melhor, nossa, esse time deve ser muito ruim, vamos lá, eles vão jogar de amarelo, de forma horrível, vamos aqui selecionar todo mundo, para descer a botina neles, abaixar o bambu, sempre marcação apertada, sempre, e sempre entrando bem duro, continuar para a palestra, assertivamente, vão lá para dentro, e mostrem-me o que tem para dar, há lugares por decidir, impressionem-me, então vamos lá, iniciar jogo, só que antes, deixa eu mudar aqui, galera, vamos colocar para momentos chave, apenas, que a gente não vai assistir jogo inteiro, de amistoso, então vamos lá, eu não sei se eu estou jogando em casa, ou fora, o jogo já simulou, 6, 7 minutos, 8 agora, vamos para o ataque, a gente está na casa deles, não é nossa casa não, uh, boa, Chao Miller, chegou de primeira ali, já no passe, bom, você vê que esse time é horroroso, né galera, esse time do Barwell, é um time provavelmente, semi-profissional, mas, um time desse do, do Morecambi, ganhar qualquer jogo, nem que seja na pré-temporada, já é, já é bom galera, tudo é positivo aqui, nada é perdido, porque uma vitória, pode deixar o moral dos jogadores mais alto, e isso é bom para começar a temporada, vamos ver aqui o ataque do nosso time, se a gente vai atacar, olha só que tirada, mas a zaga conseguiu tirar, goleirão chutou para frente, mas eu ainda estou com a posse, posse de bola muito importante, aô, cagado, hein, olha que golaço galera, bela bola, esse cara nem comemora, velho, o time, esse Barwell, esse Barwell aí, é muito ruim, cara, mas beleza, vamos destruir eles, a gente tem que ganhar, gostei, gostei, boa jogada, vamos lá, 22 minutos agora, a gente vai ter um ataque agora deles, parece, ou talvez um contra-ataque nosso, não sei, levar gol desse time aí, não vai ser legal, hein galera, por favor, e o juizão no último jogo, hein galera, no último jogo da temporada passada, o cara meteu a mão na gente, a gente quase caiu de divisão, não esqueci daquele cara não, fio, nossa, que bicuda, velho, golaço, por que vocês não fazem isso em um jogo que tá valendo, hein, seus cavalos, olha só que golaço do Molinê, cara, nossa, no ângulo, velho, golaço mesmo, bom, o time tá funcionando por enquanto, o Johnny Mullins parece que tá na zaga, tá jogando bem, foi boa a minha contratação, pelo que eu tô vendo, e o Sean Miller também, que tava machucado agora no final, ele tá jogando muito bem, já deu uma assistência, fez um gol, vai acabar o primeiro tempo agora, beleza, eu vou agora trocar todo mundo, vamos trocar aqui o nosso Peter Murphy, com o Alex Kenyon, aqui nós temos o Kevin Ellison, de 37 anos, no lugar do Lee Molinê, eu não quero cansar os caras, Tom Barquise no lugar do Sean Miller, esse maldito desse Billy aqui, no lugar do Johnny Mullins, defensor direito, Marcos, o Marcos Woods, que veio, putz, eu deveria ter colocado ele, no lugar do, agora não dá mais, Darren McKnight, vamos colocar ele aqui, no lugar do, não, não vamos colocar ele em lugar nenhum, Chris Doyle, vai aqui no lugar do Andy Parrish, tô querendo evitar, desses caras se machucarem, em que aqui é o meu, meio atacante, vai o Marcos Woods, Woods, no lugar do Simon Hanna, James DeVitt, meia atacante, esquerdo, bom, tá bom, vai, deixa eu falar aqui, pra galera aqui, estou muito contente, com a maneira, como as coisas estão correndo, continuem assim, parece que alguém aqui, não prestou atenção, mas legal, que alguns ficaram felizes, vamos lá, não pode forçar muito os caras também, porque vai que eles se machucam, aí a gente já começa a temporada, a gente não tem muita peça de reposição aqui, então, se machucar um jogador mais ou menino, aí pronto, a posição fica sem ninguém, aí já viu, não é bom, goleiro eu só tenho um mesmo, o Barry Roche, se bobear, eu vou ter que subir algum goleiro do sub 18, sub 21, só pra fazer número, é galera, aqui infelizmente, como o clube é muito pobre, a gente acaba tendo que dar umas improvisadas, aqui fazendo umas gambiar, arraquei aqui, mas, olha, quase, quase que o Barcozinho faz gol, mas dessa vez, o goleirão deles, pegou, hum, é que agora ele demorou, a defesa já voltou, se ele fosse um jogador mais rápido, nossa, se o Barcozinho fosse mais rápido ali, ele ia na cara do gol sozinho, cara, mas rapidez não é a característica dos nossos jogadores aí, né, e se fosse também, a gente estaria numa divisão, onde dificilmente alguém comete aquele erro ali, bom, chegamos nos 70 minutos, mas a gente já trocou todo mundo no intervalo, e cara, Paul Mullin lesionado, eu não consigo ter uma folga, galera, vamos colocar aqui o Kevin Ellison, tomara que não seja nada, grave, putz, cara, tá no primeiro jogo, perder jogador é triste, mas vamos lá, né, fazer o que, tomara que ele não tenha se machucado, a gente não levou nenhum cartão, agora primeiro cartão, Magowan, falta pouco para acabar o jogo, a gente jogou muito bem no começo do primeiro tempo, mas depois o time deu uma relaxada, parece que os caras ficaram, perderam interesse, sei lá, e o Juizão vai apitar o fim do jogo, nossa, o que foi isso, cara, vai Juizão, termina isso daí, que tá feio demais, né, aí, uma vitóriazinha, pré-temporada ou não, podemos ficar orgulhosos com este resultado, e com a respectiva exibição, calmo, estou muito, estou contente com a exibição, estão todos parecendo motivados para a temporada que se segue, muito bem, ótimo, todo mundo ficou feliz, continuar, não teve nenhum problema, agora eu fiquei preocupado com o Paul Mullin, sair, bom galera, o próximo jogo é em 5 dias, mas a gente não vai continuar aqui nesse vídeo, a gente vai continuar no próximo, vamos só ver aqui, meu Deus, era o que eu, estiramento dos ligamentos do joelho, era o que eu temia, galera, já começamos mal a temporada, já, já perdemos o Paul Mullin, de novo, fazer o que, né, ai caramba, deixa eu, o que é isso daqui, Major League, vamos anular isso daqui, que eu não quero saber, encarregado de manutenção do gramado, ele pergunta se deseja efetuar as alterações, no que diz respeito, as dimensões do campo de jogo, o campo do The Globe Arena, é atualmente considerado como, tendo um tamanho padrão, na verdade, a gente está num tamanho mínimo aqui, porque o campo tem 101 metros de altura, no caso de comprimento, e 66 de largura, deixa eu ver aqui, normal, a gente aumenta, vamos ver, máximo permitido, mínimo permitido, então vamos aumentar aqui em 1 metro, 102 por 65, e diminuir a largura, ou a gente coloca 110 por 73, transforma isso num campo enorme, não porque meus jogadores são ruins, galera, então vamos 102 por 65, vai, vamos aumentar 1 metro no comprimento, diminuir 1 na largura, vamos continuar aqui para o próximo dia, atualização de bilhetes de temporada vendidos, Morricambi anunciou os últimos números referentes à venda de bilhetes da temporada, até o momento o clube vendeu 568 bilhetes de temporada para a temporada que se aproxima, a direção espera que o clube venda mais 100 bilhetes de temporada nas próximas semanas, elevando o número de sócios com bilhete anual para a próxima temporada para um total de 700, nada mal, nada mal, cara, 700, 700 pessoas com bilhete de temporada, ou seja, aquele pacote para a temporada toda, nada mal mesmo, relatório médico de Reese Jones, nossa, a galera quando se machuca aqui nesse clube se machuca feio, nunca é 2, 3 dias, é tudo 4, 5, 8 semanas, Luke Jordan se machucou por 8 ou 11 dias, só para calar minha boca, congolo lesionado em treino, esse congolo aqui galera, eu tentei contratar ele, mas aí eu não tinha dinheiro para pagar o prêmio dele de assinatura, eu tive que desistir dele, e é um cara bom, aí ia fazer, putz, eu fiquei chateadaço, aí ele não quis mais, também foda-se ele também, reunião de comissão técnica, Neil Wynne Wright recuperaram, Woodward está atualmente problema dele, fio, olha o cara, parece aquele cara do box lá, aquele, meu, carga de treino, treino individual, então treino individual, treino individual, treino individual, começar treino, o que é isso daqui, Daniel Nardiello, Nardiello, ô galera, listar bem, Hadley, Hadley, jogador para emprestar, 17 anos, mas o cara é péssimo, mano, então vamos listar ele para empréstimo, vamos listar o Carl Bull, Matt Livingstone, blá 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 blá, é visto como jogador reserva, mas mudar o status para jogador jovem, não, Michael Conor, status, propor empréstimo, Ben Hadley, propor empréstimo, Tony Gribben, acredito que Max Polvi deve ser promovido da equipe sub-21, para a equipe do Morecambi, ah tá, um goleiro, ok, mover, Jack Kelleher, deveria ser promovido também do sub-21 para a equipe, por quê? Ele é um atacante, 18 anos, mas nossa, o cara é muito ruim, cara, não, deixa ele, deixa ele ficar mais um tempinho ali, Charlie Bailey, deveria ser promovido, por quê? Ah, ele é meio de campo, não vou pegar esse cara não, deixa ele lá no sub-21 mesmo, tutor, Stuart Drummond considera que o lateral inglês de 27 anos, Sean Billy, é um excelente modelo de comportamento para Aaron McGowan, vamos lá, conversa privada, você queria falar comigo? Sim, você é um idiota, como um dos jogadores mais velhos da equipe, eu penso que seria vantajoso se você tomasse conta de Aaron McGowan, ele passasse a sua experiência, não estou vendo isso sendo vantajoso, putz, esse cara é um malo, eu penso que essa conversa já terminou. Bom, antes de sair galera, terminar o vídeo, caramba, eu não tenho nenhum olheiro, então vamos pesquisar funcionários, vamos ir aqui, olheiro, deixa eu colocar aqui, atributos psicológicos, avaliação de capacidade, de novo eu venho aqui, psicológicos, avaliação de potencial, infelizmente ninguém tem mais de 15 dos dois, então deixa eu diminuir aqui, Kaid Mohamed, bom, eu vou tentar então abordar para assinar, jogador, não, olheiro, não, olheiro, infelizmente eu não posso dar nenhum desses, desses bônus aqui para você, Fihão, retira, mesmo porque você não foi oferecido um cargo como jogador, eu vou oferecer aí 2.500 dólares para ele, 2.300, vai, aceitou, beleza, continua, Mohamed certo no, nossa, foi rápido hein cara, aceitar, então é isso galera, a gente está, eu vou terminar por aqui hoje, o nosso próximo amistoso em 5 dias, a gente vai voltar para jogar ele, estamos se preparando aqui para a próxima temporada, e vamos ver como que a gente vai conseguir, se, se dá no próximo jogo aí, vamos ver se, se vai dar certo, se não vai, então é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem, deixe o seu joinha aí, e se inscreva no canal, ajude o nosso canal, se torne um com você também, valeu, ui, E aí E aí E aí